No vídeo de hoje temos visitinha a lojas e um tour pelo quarto bagunçado do hotel. In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling, or the wind blows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I want to hang out with my friends and family. Making angels and send you with me. Doesn't matter if it's Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this. É a terceira vez oferecendo leite e não, ele não gosta. Ai, tô bem bonita. É engraçado, gente. É a segunda vez que eu dou leite pra ele e ele tenta mamar imediatamente. Como assim, ó, não, você não me engana, isso aí é leite e eu quero mamar na tua teta. Novamente estão aqui na Madame Acessórios. E isso aqui que é sensacional, gente. Sabe aquele lip tint que é um batom de tinta que você passa nos lábios e fica super natural? Um vermelhinho assim, tipo um ar de saúde assim. Olha, gente, que delicado ficou. E não carregou com a argola, apesar da argola ser super grande, ó. Que lindo que fica. Super delicado, né? Depois eu mostro pra vocês usando todas as coisinhas. Aquele momento que seu marido te deixa a pé na cidade e você tem que andar por esse tipo de calçada. de salto. Gente, eu estou simplesmente andando na ponta do pé, morrendo de medo de cair. Gente, na visita de hoje, olha, não sou só eu que vou ganhar em fazer essa visita. Vocês, minhas leitoras, mãezinhas, também vão ganhar. E algo que vocês vão amar, eu tenho certeza. Tanto mãe de menino quanto mãe de menina. Logo na entrada da loja, gente, olha só. Nós temos aqui os vestidos da Petit Cherie. Que, sério, pra mim é a marca registrada da loja. Eu não sei nem qual mostrar pra vocês. A minha vontade de ter menina tá gritando. De um jeito que vocês não fazem ideia. Sério, eu quero mostrar um pra vocês que eu nem acredito, gente, que existe isso pra menina. Olha só. Esse vestido, gente. Gente, não, eu vou ter que selecionar uns aqui pra vocês, porque... E agora, gente, que vem, que eu falei pra vocês que vocês também vão ganhar. A gente vai fazer um sorteio pra esse final de ano, começo, né? Um pouquinho juntando com o começo do ano que vem. É um sorteio para as mãezinhas ou pra você que quer presentear uma criança que você ama. Alguma sobrinha, alguma coisa assim, um sobrinho. Seguindo o meu Instagram e o Instagram da loja Amora Limão, vocês vão concorrer a um vestido. Sim, qualquer vestido. Um vestido da Petit Cherie ou da Monsucré, gente. Sério, qualquer um que vocês quiserem escolher. Vocês vão ter que vir na loja e escolher um vestido de qualquer tamanho, qualquer modelo. E se vocês quiserem também para o menino, vocês podem escolher um conjuntinho. A parte de baixo e um conjuntinho para o menino, a parte de baixo e a parte de cima. E as regras básicas são seguir o Rebeca Falck, seguir o Amora Limão no Instagram e marcar três amigas na foto oficial que eu vou postar pra vocês. Gente, sério, é só isso. Vocês já vão estar participando e é muito amor, gente. Eu usaria esses vestidos. Ó, tem uns vestidos maiorzinhos, tamanho 16 aqui, que eu já tô louca pra entrar neles. Porque são muito lindos mesmo, gente. Não deixem de participar. Então fiquem de olho que logo mais, ainda essa semana, a gente vai postar uma foto oficial. E é só marcar três amigas, seguir a Amora Limão e o Rebeca Falck. Se vocês já estão concorrendo. Não vão perder, hein? Ai, como eu morro de saudade desse piazinho, né, gurizinho? Agora vamos comer uma coisinha. Como manter criança calma em lanchonete, é dando... Ai, socorro. Dando lanchinhos e assistindo desenhinhos. Gente, não tem outro jeito. Já que o Théo tá sendo terrorista e abacalhando com os isopores... Com os isopores. Existe isso, esse plural? Do ar-condicionado, que era pra gente ter colocado um lixo até agora e não colocou. E o pai tá de olho porque ele tá querendo comer essas coisinhas pequenininhas do isopor, que ele tira no dente mesmo. Eu vou fazer um tour pelo quarto do Théo bagunçado. O que vocês acham? Ó, fiz... Eu comprei na loja da China. Isso aqui é... Ai, amorzinho! Não. O que você tá fazendo, né, gurinha? Vamos ajudar a mamãe a fazer o vídeo! Nossa, eu não sei... Eu não sei porque eu tô de bom humor, gente. Porque, ó, tá tenso, tá tenso. Vocês tão vendo que eu tô de tenso. Isso aqui foram vários testes pra adesivo de parede do quarto do Théo. Esse foi um dos testes que era cinza com amarelo. A gente acabou fazendo de outra cor que vocês já vão ver qual que é. E esse T ele ganhou da cunhada. Da minha cunhada, né? Da tia dele. Aí isso aqui... Veio junto do... Do kit berço dele. Que é da marca Baby Decor daqui da minha cidade. Atrás da porta temos um espelho de corpo inteiro. Que é Maravigold. E aí... Tcharam! O quarto bagunçado. Aqui nós temos a cama de babá, que sempre tá assim nesse caos. Isso aqui é pra tá bonitinho. Mas sempre tá horrível. Aqui é o trocador do Théo, que sempre tá sujo de fogulose. Olha que beleza. Aqui temos várias coisas. Do AliExpress. Do AliExpress. Câmera antiga do meu pai. Amigur... Como é que é? Amigurumi. Que a minha cunhada fez. Esse aqui também é do AliExpress. Isso aqui é as informações do Théo, que eu amo do nascimento dele. Que a gente mesmo fez. Eu e o meu marido. Aí ele tem uma coleçãozinha de bastelhas. Mas como eu falei, é um tour pelo quarto bagunçado. Ou seja, depois eu explico bem detalhadamente pra vocês num vídeo mostrando tudo perfeitamente, tá? Isso aqui também nós mandamos fazer. Que é uma cortina pra tapar uma janela. E aí virou um painel com mapa, né? Que é o tema do quartel. Era pra ser viagem, mas acabou ficando uma bagunça. E essa cor do adesivo de parede que a gente escolheu, ó. Que é um tons de marrom e cinza. E geométrico, né? Eu ficava numa dúvida se eu ia combinar geométrico com mapa. Acabou que a gente fez e eu achei que ficou legal. Esse imóvel foi feito pela bisavó dele. Ela queria de aviãozinho. Porque ele é o 14º bisneto dela. É o 14 bis dela. Então ela queria que fosse disso. E esse é o kit berço do Theo, ó. Que a gente escolheu. De bolinha. Isso aqui é chevron cinza. E a parte de baixo é marronzinho. Eu queria bem neutro. Ai, que calor. Tô morrendo de calor. Ele me veio e me joga isso aqui na cabeça. Eu deveria ligar esse ar-condicionado que tá muito quente esse quarto. Então tá aqui, né, gente? Aí, improvisado, nós temos a tabela de basquete do Theo. Que agora está servindo de varal, né? Isso aqui é pra lavar. O prão já secou, agora é pra lavar. Aí, então, nós temos aqui. Temos aqui um negócio também que é da cabaninha dele. Que tá ali atrás. Vocês viram que tá bem bagunçado mesmo, né? O criado mudo que é do Bruno Fawkes. Vendia na Tokstok, amor, esse criado mudo? Sim. Esse criado mudo era da Tokstok, que já vem com a luminária. A cama de babá sempre fica aberta porque a tarde eu dou de mamar aqui pra ele, né? Pra ele dormir, óbvio. E virando pro outro lado da parede nós temos o armário, que é maravilhoso, gente. Ele simplesmente é um móvel planejado. Ele ocupa toda a parede e esconde todas as tranqueiras do mundo. Essa luminária é super antiga. Eu nem sei onde a gente comprou. Há milênios. Olha como ela é linda. Parece uma lua. Eu amo ela. Ela ficava na sala e a gente pôs no quarto do hotel porque tem tudo a ver com vibe bebê, né? O armário do hotel por dentro, gente, nem adianta eu mostrar porque tá uma bagunça. Gente, sério. Tem coisa desde quando ele era recém-nascido aqui guardadinho, ó. Que eu não guardo porque eu acho muito fofo. E deixo aqui mesmo, tá? Aqui são as fraldas dele que isso aqui eu ganhei quando eu comprei o kit higiene. Que tá uma bagunça, como vocês podem ver. Eu ganhei e eu coloquei nesse cabide pra ficar aqui fácil de pegar. Aí aqui tá uma bagunça. Que é onde eu tenho os remédios dele. Eu tenho que organizar. Ali mais gavetas com meias, coisas assim, né, gente? Mas nada muito interessante, ó. Coisas de comida, de... De... Aqui. Acho que não é... Aqui é as mamadeiras, coisas assim, que ele ainda não usa. Aqui alguns produtinhos de higiene. Aqui a gaveta de toalha. Aqui é tranqueirinha, nada assim muito que faça sentido. E aqui desse lado, gente, pra cima é roupa que ele já não usa mais, que eu tenho que guardar, né, pro próximo filho. E aqui as roupinhas que ele tá usando no momento, ó. Os shorts, as blusinhas, blusinha. Aí aqui blusa de inverno tá mais pra lá porque eu não alcanço. E pra trás é coisa também de inverno que ele já não usa mais. E aqui é pra ele maiorzinho, que a gente já fez, né? O michoval, acho que tem até três anos ou até dois anos tem. E aqui embaixo, gente, tá uma bagunça. Isso aqui era pra tá super organizado, que é a coleçãozinha de tênis dele, só que ele alcança. Então vive essa bagunça. Que beleza, né? Não falei que o quarto dele tava virado? Sim, gente, o quarto dele tá virado. Porque tudo que ele alcança, ele bagunça. E aí não tem como a gente arrumar, porque tem que ficar cuidando dele e tal e tal. Mas eu sabia que vocês queriam ver esse tour. Vai ter o tour completo. Mostrando tudo bonitinho, mostrando tudo de onde é, onde eu comprei, quanto eu paguei. Por exemplo, esse berço aqui é da Tulipa Baby, mas eu não paguei o valor dele. Então, pra vocês saberem todas essas informações, vocês têm que conferir o tour completo e bem bonito, gente. Fotos, assim, com closes especiais do quarto, tá? Ele continua aloprado, correndo pra tudo que é canto com essas coisas de isopor. Isso aqui é um balde que ele pegou do quarto, do banheiro. E eu aqui esperando pra dar janta pra ele. A janta é arroz integral, alface, que já tá mole, né? Porque o aquecido do janto ficou mole. E carne de panela. Gente, ele tá tentado. Filho, vem comer. Vem comer. Vem. Vem. Gente, hoje eu pensei que quase não ia sair vídeo, porque eu passei muito mal. Nossa, eu achei até que eu ia desmaiar hoje, tão calor que eu passei. E comecei a ficar com um enjoo, assim, ai. Ai, e o Bruno ainda mais tinha ido no basquete. Eu sozinha com o Théo, pensei, meu Deus, eu não posso passar mal sozinha com essa criança aqui. Respirei fundo, me acalmei e foi passando. Mas com certeza foi a pressão que baixou, porque tá muito quente na minha cidade. Mas muito, vocês não fazem ideia. Quer dizer, quem mora em cidade quente nem deve achar muita coisa. Mas eu não tô acostumada com calor, gente. Aqui não é normal ficar tão quente assim. E tá fazendo muitos dias de calor. Mas graças a Deus, tô melhor agora. E consegui fazer um tour mega bagunçado pra vocês. Vocês vão ter que ver o bem certinho e bonitinho. Que eu vou fazer mais pra frente, tá? Mas vou fazer logo. Quem gostou desse vídeo, coloca um legalzinho aí pra mim. Divulguem para os seus amigos. E se inscreva no meu canal. Me siga no Instagram, é arroba Rebeca Falx. E também no Amor e Limão. Porque agora vocês estão concorrendo a uma peça maravilhosa de roupa. Tanto pra menina, com aqueles vestidos maravilhosos. Ou um conjuntinho pro menino. Então, sigam lá. Marquem três amigas na foto oficial. E vocês já estão participando. Vejo vocês no próximo vídeo. Amanhã, tchau, tchau. Tchau, tchau.